O que é o mais importante? O que é o mais importante? A atomicidade é a quantidade de átomos que há em cada estrutura molecular, em cada molécula, né? Junção de átomos. Então, essa molécula aqui tem dois nitrogênios, tem dois átomos. A do hidrogênio tem dois átomos de hidrogênio. Aqui eu tenho um de nitrogênio e três de hidrogênio. Logo, eu tenho que balancear. E para isso eu uso os coeficientes. Então, veja. Guga, como é que eu faço, hein? Veja. Quantos hidrogênios você tem aqui? Três. E aqui você tem dois. Não está balanceado. Quantos nitrogênios? Tem um. Quando não tem nada é porque tem um, né? E aqui tem quantos? Tem dois. Então, eu tive uma ideia. Como aqui tem dois e aqui só tem um, vou multiplicar aqui por dois. Pronto. Agora tem dois nitrogênios. Só que, veja. Dois nitrogênios. Aqui na frente tem um, né? Dois nitrogênios. Ok. Só que eu mexi no hidrogênio. Quantos hidrogênios eu tenho agora? Dois vezes três, seis. Se eu tenho seis aqui, aqui eu vou ter que ter seis também. Então, eu multiplico por quanto? Por três. Três vezes dois, seis. Resolvido o nosso problema. Porque fica N2 mais 3H2 dando 2NH3. Então, quais foram os coeficientes? Um para o nitrogênio, três para o hidrogênio e dois para o NH3, que é a amônia. E aí estamos balanceados. Lembrar que isso é balanceamento da equação. Tem que ter a quantidade de átomos do reagente igual a do produto. Faz sentido? Beijo para tu, tá? Tchau. Beijo.